Fala aí galera, atrapalha mais. Tá então eu tô aqui pra fazer uma play de paladins com o Leo. Tô aí pra fazer uma play de paladins com o Leo. Vamo lá aqui no fish market. 4, 3, 2, 1. Cavalinho. Dance pô tranca, dance com emoção. Os caras vão me dar a jogada partida ainda. Dance pô tranca, dance com emoção. Vem aqui Guto, vem aqui objetivo aqui no meio. Guto. Por quê? Rola minhas kill tudo bem. Aí matei. Vamo porra. Carrinho. Dance pô tranca. Ah não dá pra subir em cima meu. O que que tem aqui atrapalhando? Puxa da puta. Vem com o monstro. Puxa. Uh, eu gosto das ruas. Uhum, eu gosto das ruas. Puxa, pula aqui embaixo. Você é uma massa, pula aqui embaixo. Onde? Aqui ó. Ah, pula aí, vai morrer. Você quer dizer que você já fez isso? Não. Não. Mas no Verote é igual. Dance pô tranca. Lá, ó. Uhuuu. Vamos aqui pro Round 2. Oh, Round 2. Round 2. Como que faz pra você abaixar? Não dá. Ah, que bicho. Dá pra pintar se quiser. Olha que boa. Como que bota spray? Bota pro lado. Puta spray foda. Aqui são os meus foda. Quem vai ser, né? É. É a prova de frutal. Um. Mas é difícil. Vamos lá. Um. 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 Segunda Hell. Um. Of the Hume Imparável Imparável Só vê Eu sou mesmo Juntos nós somos mais fortes Tá aí, louco, tartaruga do caralho Ah, desgraçado Eu tô brabo Se tu não sabe, eu não sei também Eu consegui, eu acho Tá aí, tá achando que é zoológico aqui pra ficar de tartaruguice Nossa, eu morri Ah, morri pra esse Esse que tu tá aí Vai morrer Vamos ficar por tranqüinha aqui Babaca, ele cura Eu tô de ult Ó, aqui tem um cara aqui atrás, tio Ah, fia da puta cancelou minha ult Aí, ó, vitória Ah, nada a ver Fez nada Ah, lixo Ah, olha ali, ó, não matou ninguém Matou um só Dois Nossa Que puta jogada Olha ali, ó Não, não Cagou Cagou Parece que... Meu Deus Vai gravar mais um? Não Ó, vota no Léo Vilinha Como que vota? Não dá pra votar Ah, que lixo Como votar, né? Não, que diz essa coisa, merda aí Ah, não, não Tu não tá assistindo meus vídeos de Overwatch, hein? Eu não assisto, eu não... Eu só... Ah, não, 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 não Olha bem se eu vou assistir vídeo de Overwatch Vai sim Olha a minha cara que assiste vídeo de Overwatch Tá, tu vai gravar mais uma coisa? Não Ah, então eu vou sair É, então isso aí Léo já vai sair ali, ó Papo Deixa o like Tá gravando? Tô Deixa o like aí, galera Valeu Tchau